Fala aí rapaziada Desculpa Tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês galera Desta vez com a notificação do nosso querido UFF, cara que eu pensava que ia acabar ontem Por causa do zack, mas tô zoninho, tô zoninho É galera, essa não É legal, né, mudou o lobby Algumas coisas, alguns Muitas, sei lá Mas, veio pouca coisa hoje Pouca coisa Tipo, tá muito bugado isso aqui Nem carregando, tá aí, cadê o bugatório Tem gente que disse que podia escolher Aonde queria jogar, mano Calma aí, mas tem na joga Onde queria jogar, só que assim Mas não tô vendo isso não, tô vendo nada Disse aí que eles falaram Outra coisa, cara Tá muito bugado Entra aí, clica no incluir Tá muito bugado É, o da watch Tá muito bugado Vamos ver o que é que tem de novo galera Que eu ainda nem vi tanta coisa assim Gente, isso é minha internet Mas com certeza é o servidor Deve ter um monte de gente Entrando na hora desse Ó, cara A prioridade do Alok E outro personagem Bora ver Bora ver Então vou pegar aqui Minha Laurinha Oi, rapaziada Meu irmão Usabilidade ativa Ah, rapaziada Não veio, cara Pensava que aí vem hoje galera Mas não veio ouro roalido Deixa enquanto a atualização não vem ouro roalido Ai, tia merda Não veio nada Cubo mágico Tudo bugado Nada aqui Também é clave Nada 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 Mas já reinici esse aqui Deixa eu Comprar 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 Eu já voltei Vamos pagar a história aqui Do Dima Roar, né Que é claro que não vou ganhar nada Mas eu vou fazer um bug aqui E eu quero ganhar fragmento Eu quero ganhar fragmento Eu quero ganhar fragmento Nada 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 Ah, não Que bosta 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 Eu não sei se eu gasto nesse armário não O próximo armário é da WM E a WM tá top Acho que eu não vou gasto nenhum Galera, essa trilha assim Eu não sei que tem coisa boa E tem coisa ruim Mas 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 Que boa Muita coisa boa também Rapaziada Porque finalmente Sai as Coisa do hack Finalmente Sai os hacks Assim Dizem né Não sei se é verdade Que bosta Ah Tinha Vou usar aqui Só pra camisa aqui Não Não Por favor Não Não Calma aí Não levou mais treinamento Galera Ok Ok galera Primeira coisa que a gente se deu para aqui Rapaziada É Com essa ilha de treinamento Beleza É Eu gostei Eu gostei Eu gostei da nova música Vamos primeiro pegar só uma arma aqui né Pegar um novo rifle Beleza Beleza Olha o louco Tem mais slot de emote Da meu carro Porra Esse cara aqui Tia Esse carro do meio Não O carro é meu É meu filho Eu vou te dar não 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 mais Eu sou nem idiota Meu Deus Ai Olha que isso daí Carro na No Na ilha de treinamento Pista de carro Tá aqui nem speed drift Mano Vai ter Eu acho que vai ter parte 2 galera Olha Olha lá Os carros não é tão bom não Eita Pegaram a Ferrari Olha aí rapaziada Olha que top galera Que top Eita 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 Tá top galera Meu Deus Eu to parruando tudo Olha o Zé Carrinho Olha o Zé Carrinho Você já conseguiu quase a metade Você já conseguiu quase a metade A vena aí doido Eu vou para o outro lugar Bora aqui agora a gente vai para a área de coisas né de tiro Porque lá Porque lá eu não sei não Porque lá eu não sei não Lá mesmo não Sei não Sei não porque eu não sei mesmo não Isso Não sei não Não vou nem pegar nada ali Ah to muito ansioso O vídeo já deu 7 minutos E ainda tem Ainda tem O coisa para mostrar Vamos ver essa nova Mira Não A mira da lábita é normal E aí é esse um desfoque é o mamãe diz pode usar habilidade da Loki ele a 12 piorou eu dei vocês viram ali que é desde dois tiros caras em colete o vento a ave maria doido que imitado bicho opa é que é isso deduzindo tabu meu deus que imitada cara assim vocês viram ali sem mirar tá só um negocinho da mira né no negócio do coisa meu irmão que cápado ele foi logo na cabeça e tinha dado um aqui ó a ver a ame tá tem respeito é que eles não começam essa nova atualização que comitada e como eu tô subindo muito capa a ave maria de saluda mancapa desse cara também abaixado o foco foco da liga desse e olha esqueci de atirar mano atia meu deus doido mas eu sou um bosta velho e eu não achei e aí e aí e aí e aí e aí o pregílio o pregílio galera é aí que comprou gilho você sabe sabe né Parabéns E aí galera, tá muito topo a sua utilização Eu gostei, rapaz, eu gostei Olha a velocidade Ah, vai te ferrar Deixa eu bot Olha uma capa de longe É hoje que nós vamos saber se Ela quebra o gelo mais alto Mas acho que é o normal de uma W Quebra o gelo mais alto Galera, eu não tô vendo ela atravessando Ai, é medo Verdade É verdade, doido Ela atravessa Vocês viram ali, rapazia Eu deixei e passou Cara, eu tô muito enganchado Rapaziada, eu vou tá acabando esse vídeo por aqui Próximo dia eu vou tá mostrar A ilha do Lobby, tá? É nóis, tropinho Tá me jantando E valeu, valeu Ah, galerinha, antes de acabar o vídeo Vocês viram ali que apareceu Quantos abodes eu já tinha feito, né? Novidade Tchau Tchau